E quando foi sua última viagem? Você está programando a sua próxima? Enquanto isso, viaja aqui comigo, viaja com a TV Cultura, canal 53. As famosas pedras alinhadas de Stonehenge, lá na Inglaterra. É um templo pré-histórico e as pedras estão alinhadas em forma de círculo com o movimento do sol. Muitos turistas, enormes pedras alinhadas e esse significado desse alinhamento foi perdido no tempo. As teorias dizem que pode ter sido lugar para cerimônias de cremação ou mesmo como um templo religioso. Datam de 3 mil anos antes de Cristo, quase tão antigas quanto as pirâmides dos Egitos. Veja nas fotos em muitos turistas, para melhor visualizar e estudar, foi preciso até deitar no chão para tirar fotos com mais precisão. Veja o pássaro também ali observando um monumento pré-histórico. Mesmo a dois, não foi possível deslocar as enormes pedras. É interessantíssimo observar de perto. E ali, perto, fica a cidade de Bath, famosa no passado pelos banhos romanos e atualmente pelo mesmo motivo. Veja ali os jardins, as casas típicas da Inglaterra, uma encostada na outra, onde só a porta muda de cor. Bath é atualmente patrimônio histórico da Unesco. Um pouco do interior da Inglaterra, nesta viagem de um dia a 100 quilômetros de Londres. Londres, na Inglaterra, e o Reino Unido, que é composto por Escócia, Irlanda, Vales e a própria Inglaterra. Ali, terra dos Shakespeare, terra dos Beatles, precisa estar na lista para visitar antes de morrer. E não perca, na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, mais um Pelo Mundo. Irlanda, Irlanda.